Morragudo recebeu hoje a presença de prefeitos e autoridades do Estado. O objetivo foi permitir que chefes de executiva entregassem suas demandas sem terem que ir a São Paulo. Em foco, o debate sobre o interesse turístico das cidades, além de fomentar o desenvolvimento com a construção de novas moradias. 50 prefeitos foram convidados. O encontro foi promovido pelo consórcio de municípios da Mogiana. A Casa Civil, que no meu caso eu sou o secretário, não deve ser a Casa Civil lá no Palácio dos Bandeirantes. Ela deve ser a casa de todos os paulistas. Ela deve ser a casa dos prefeitos, dos secretários municipais, dos vereadores. E daí que nós tenhamos feito esse esforço de aproximação. Nós temos aí, por exemplo, a criação dos MIT, Município de Interesse Turístico. Os municípios estão recebendo os títulos e o certificado e têm direito a um recurso do Fundo Estadual do Turismo. O evento é muito importante porque hoje marca a descentralização do poder do governo do Estado de São Paulo. Quer dizer, é o Palácio dos Bandeirantes saindo do Palácio e vindo para uma prefeitura resolver as questões dos municípios. O MIT foi fundamental para a nossa cidade. Já recebemos quase um milhão de reais. Aplicamos no bosque municipal 395 mil reais, 207 mil para a sinalização. E agora está em fase de licitação a Praça da República também no valor de 395 mil reais.